Olá, está começando Cozinha Amiga nessa terça-feira, até que está um pouquinho light por aqui. E eu trouxe uma receita maravilhosa. Na verdade, são duas ou até três receitas que você vai poder aprender hoje. Sabe o quê? Dá uma olhadinha na nossa mesa. Sushi! Aí você fala, Vivi, sushi é muito difícil de fazer. Mas você não faz pão, Vivi? Pois é, eu trouxe o sushi de pão, mas não é aquele pão pronto que a gente compra no mercado ou nas padarias, tá? Eu vou ensinar a famosa massa de wrap, que você pode tanto fazer na fridideira como no forno. Vou trazer também uma receitinha de temaki, dá pra você fazer no estilo de wrap encoladinho, vai ficar uma delícia. É claro que eu vou dar aquele tempinho pra você ir lá na sua gaveta, no seu armário, pegar o papel e caneta pra anotar todas as dicas, porque a receita de hoje tá em período. Sushi de pão na massa de wrap. Então, daqui a pouquinho. Voltamos com o Cozinha Amiga, receita especial, gostosa, prática, fácil, muito versátil. Sushi de pão na massa do wrap, que é aquele pãozinho que a gente faz de fridideira, tão prático, né? Agora, a gente vai começar pela massa, porque demora um pouquinho mais pra ficar pronta. Então, anotem todos os ingredientes. Para a massa de wrap, nós vamos precisar de 500 gramas de farinha de trigo, um sachê de fermento biológico seco para pão, uma colher de sopa de açúcar refinado, sal a gosto, três colheres de sopa de azeite, e uma xícara de chá de água morna. Eu vou começar pela massa batendo na batedeira os ingredientes da massa, com os líquidos e, aos pouquinhos, a farinha. Vivi, se eu não tiver batedeira, posso fazer na mão? Pode, mas como a gente tem um tempinho curto, eu vou acelerar esse processo na batedeira. Eu tô com um gancho, tá? Se você for optar em fazer na sua casa, na batedeira, faça com um gancho, porque essa massa vai ficar um pouquinho mais pesada. Vou colocar aqui a nossa água, água morninha, o nosso azeite, o fermento. Eu coloco os líquidos com o fermento nesse primeiro passo, para deixar o fermento bem líquido e derretido, tá? Para ele dissolver melhor com os ingredientes, tá bom? E vou colocar um pouquinho só de sal na massa. Não muito sal, porque depois a gente vai colocar os recheios, vamos colocar o requeijão e aí vai acabar deixando salgada a nossa massa, tá? Vou bater aqui e vou misturar um pouquinho só esses líquidos primeiro, tá? Pronto! Diluí o nosso fermento e eu vou colocar uma parte só da farinha para bater na batedeira com esses líquidos, tá? E o restante a gente vai pôr os pouquinhos na mão, porque esse é o processo mais demorado mesmo, tá? E o restante eu consigo mostrar para vocês na mão, tá bom? Já está tudo misturadinho. Oi, Sandrinha! Tudo bem? Tudo bem! Ó, já está misturado. Esse é o passo mais complicadinho, porque a gente tem que realmente misturar com bastante força e rapidez para garantir que essa massa não vai ficar empelotada, né? E garantir que vai ficar bem homogênea. Então, por isso que eu bati esse primeiro momento na batedeira. Mas como eu gosto de conversar com vocês, eu não vou ficar batendo o tempo todo, né, Sandrinha? Ó, tenho aqui o meu restante da farinha, tá? Eu coloquei uma parte só para deixar essa massa já bem elástica, tá vendo? Ela fica bem gostosa. E agora a gente vai colocando a farinha. Vou colocando a nossa farinha. Ó. E já temos aqui a nossa massa já pronta para a gente deixar ela fermentar. Você já deve ter percebido que aqui no Cozinha Amiga as proporções de quantidade de farinha de trigo para a quantidade de fermento que a gente costuma utilizar são um pouco diferentes. Porque para cada tipo de massa, a gente precisa lembrar que vai uma quantidade diferente de fermento, porque senão esse pão não vai dar certo. Então, nosso wrap aqui, ó, a gente já tem a massa já fermentada. Ó como cresceu, tá vendo? É uma massa que vai render bastante quantidade de wrap, principalmente se você fizer fininho e redondo, como é aqueles tradicionais. Mas como nossa receitinha é de sushi de pão, eu vou fazer de um jeito diferente, num formato diferente e mais fácil para você fazer na sua casa, tá? Vou só colocar minha luva. E eu acho que já tem uma perguntinha, né? Vamos lá. Vamos ver de quem? Márcia Silva. Um beijo, Márcia. Obrigada pela pergunta. Vivi, precisa ser açúcar refinado ou posso usar o mascavo? Olha, eu prefiro sempre o açúcar refinado para essas receitas que vão farinha de trigo, né? Que não são receitas integrais, porque ele vai deixar essa massa mais fermentada e vai crescer um pouco mais, tá? Só por isso eu indico colocar o açúcar refinado, tá? Eu tenho aqui a nossa massa e eu vou cortar ela. Tem uns pedacinhos aqui de ervinhas na nossa massa. Você pode trabalhar essa massa de várias maneiras. Ela é uma massa bem gostosa de trabalhar, quase não pede farinha, tá? E a gente vai abrir com rolo. Aqui, ó. Bem fininho, tá? Não precisa deixar muito grossa essa massa, porque a quantidade de fermento, ela é grande, então esse pão vai crescer bastante, tá? Quando a gente colocar para assar. Eu vou pedir ali para a Sandrinha. Sandrinha, você pode colocar a frigideirinha para aquecer? Pois não. Para a gente mostrar uma versão na frigideira, que é super gostosa. Você vai cortar essa massa, eu vou deixá-la quadradinha, retangular, e tem alguma coisa na faca, pronto. Retangular, que é para ficar mais uniforme. Aqui, ó. O rendimento vai ser grande. Eu consegui montar essa mesa inteira com uma receita só. Tá vendo como o rendimento é bacana? Eu tenho aqui uma assadeirinha. Eu vou colocar na assadeira um pouquinho só de farinha de trigo, e vou colocar a nossa massa, tá? Aberta. Esse jeito aqui é o jeito mais fácil para você conseguir o formato de sushi. Por isso que eu estou deixando essa opção retangular. Para ficar mais prático, né? E para render um pouquinho mais o seu serviço. Mas eu vou ensinar na frigideira, que também é uma maneira fácil e bem prática de você fazer. No forno, eu vou colocar 180 graus, aproximadamente 2 minutinhos. Você fala, Vivi, é muito pouco. Por quê? Se a gente deixar essa massa muito dourada, ela vai ficar seca e a gente não consegue enrolar. Então, ela é bem rapidinha mesmo. 3 minutinhos é suficiente para ela ficar já assada por baixo e macia por cima, tá bom? Então, vocês vão entender quando a gente tirar do forno. Ó, eu vou fazer mais uma para a gente fazer uma outra opção. Aqui. Né, Sandrinha? Vou deixar aqui bem quentinho. Isso. Ó, a gente abre bem fininho. Esse pão você pode fazer redondinho e cortar para fazer beirute, que fica uma delícia. Você pode usar como um pão folha, aqueles pães árabes, para comer com algum patê ou até mesmo para servir com aquela sardela que a gente já deu aqui no Cozinha Amiga, que fica uma delícia. E, ó, eu já tenho aqui a nossa massa e eu vou dar só mais um corte nela para ela ficar bem bonitinha na nossa frigideira. Ó, eu corto com a faca só para dar um charme, tá? Mas você pode cortar com um cortador ou do jeito que você preferir. Vou deixar ela bem fininha que é para dar tempo dela assar e eu consegui mostrar para vocês, ó. E eu acho que já tem mais uma perguntinha. Vamos ver na tela de quem é? Bete Lázaro. Um beijo, Bete. Obrigada pela pergunta. Vivi, qual o rendimento dessa receita? Essa receita vai te render aproximadamente quatro assadeiras retangulares, bem fininhas. ou então, se você fizer redondinho na frigideira, vai render um pouquinho mais, porque você vai fazer ela mais fina. Então vai te render aproximadamente umas dez, até doze. E eu vou colocar aqui um pouquinho de alecrim, Sandrinha. Coloca um pouquinho de alecrim. Vai dar um sabor, né? Para dar aquele sabor bem especial. Você pode pôr um pouquinho de orégano, fica uma delícia. A gente põe aqui em cima, ó. E vai brincando com o sabor, né, Sandrinha? É. Ó. Vai ficar bem gostoso. Vai fazer aqui assim. Isso. Vamos ver, ó. Já está soltando. Daqui a pouquinho já dá para a gente virar. É. Deixa mais um pouquinho, né? E eu vou abrir mais um. Abre mais um. Para a gente colocar na nossa frigideira. Ó. E a gente abre assim. Já virou? Olha que belezinha. A Sandrinha é rápida, hein, Sandrinha? Fica bom. E ó, quanto mais fininho você conseguir fazer, é melhor, porque ele vai mais rápido, né? Na hora de assar, ou então, de você passar na frigideira. Sandrinha, dá uma olhadinha para mim, que eu acho que dá para a gente tirar aquele já. Já dá mesmo. Já podemos tirar. Vou pegar aqui. A gente vai abrir mais uma. Mais uma massa fininha. Olha que linda. Deu certo? Ó, belezinha. Deixa eu dar uma olhadinha. Deixa eu dar uma olhadinha. Vê se está bom. Cuidado, você quer. Está ótimo. Está ótimo? É desse jeito mesmo. Então, esse que é o ponto. Pode colocar ali na bancada. Isso. Esse é o ponto. Ó. Olha, o alecrim já soltou um sabor tão gostoso. Olha que lindinho que ele fica. Olha que pratinho. Aí você fala assim, Vivi, essas massas que a gente compra pronta, elas ficam bem fininhas e macias por mais tempo. Por quê, Vivi? Eu estava explicando para vocês há pouco que essa é uma massa que a gente não pode assar por muito tempo porque senão ela vai ficar seca. Essas massas industriais, elas são feitas com melhoradores, com conservantes e deixam essa massa mais macia por mais tempo. Então, como a gente está fazendo uma massa artesanal, a gente tem que levar isso em consideração. Então, eu estou colocando pouquíssimo tempo no forno, para garantir que ela vai ficar macia. A nossa massa, ó, está pronta. Pode retirar. Tá. Isso. Não suje nem a assadeira. Muito bem. Olha, tem mais uma aqui. Então tá. Aqui eu pus bastante alecrim. Tá. Um pouquinho, três. Para a gente fazer mais uma opção diferente. Eu tenho a nossa massa aqui, ó, já pronta. E eu deixei ela esfriar um pouquinho. Eu fiz um pouco antes do programa começar. E eu indico para vocês montarem esses sushis com a massa em temperatura ambiente. Ela já fria para ficar mais fácil de vocês enrolarem, tá? Essa massa já está pré-assada, como a gente acabou de fazer. E eu tenho uma outra massa aqui, ó, que eu fiz nessas assadeiras retangulares. E deixei por um mais tempo, ó. Olha como ela ficou douradinha embaixo, tá vendo? Como um wrap mesmo, tá? Então eu vou dar algumas opções para vocês fazerem essa massa. Se você perceber que essa sua massa ficou um pouco seca, alivia, deixei muito tempo esfriar e a bichinha ficou seca. O que você vai fazer? Você vai molhar um pouquinho essa massa, ó, com água ou com azeite também, para facilitar na hora de você enrolar e ela não quebrar, tá? Essa é uma massa que já está flexível. Ela já está já num ponto ótimo para a gente começar o nosso recheio. Então vamos para os ingredientes da nossa sugestão de sushi de pão? Para o recheio, nós vamos precisar de requeijão cremoso a gosto, presunto a gosto, presunto eu cortei em tirinhas, tá? Pepino comum em tiras a gosto, alface americana, mussarela ralada a gosto, azeite a gosto e para dar aquele tchananã de sushi, né, Sandrinha? Jardilim a gosto. Pode ser o jardilim branco, pode ser o jardilim preto, o importante é ele estar torradinho, tá? Para ele soltar mais os aromas e deixar uma cor mais bonita no seu sushi. Eu tenho aqui, então, o nosso wrap, que eu já fiz e vou passar em todas as extremidades dele o requeijão. o requeijão vai deixar essa massa mais macia, saborosa, porque o requeijão é uma delícia. Espalho em todas as extremidades da nossa massa, o requeijão, que além de dar sabor, porque é uma delícia o requeijão, ele vai deixar essa massa mais macia, né, e ajudar a formar aquela colinha, né, para ligar na hora de enrolar. Aqui, ó, espalhei bem, a gente tem que caprichar. Capricha no recheio, que é a parte mais gostosa do sushi, é colocar bastante recheio. Então, a gente tem aqui o nosso requeijão. Sobre ele, eu vou colocar um pouquinho da mussarela. Assim como o sushi tradicional, a gente monta da metade para baixo, para dar o formato e a gente conseguir enrolar. Se a gente espalhar o recheio em toda a massa, vai ficar muito grande e a gente não vai conseguir fechar esse sushi, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó, a mussarela. É uma receita que eu estou servindo, uma versão fria, mas você pode fazer quente também. Só não coloca o alface, corta, leva para o forno, fica uma delícia. Ou então, você pode fazer empanado, ele fritinho, sabe? Igual aquele hot roll, ó, que chique. Ah, tem que incrementar, né? Ó, a gente põe as tirinhas de presunto. Eu coloco em tirinhas para ficar mais fácil de a gente enrolar. E o nosso pepino? Eu tenho aqui o pepino tradicional mesmo, comum, que eu cortei bem rente na casca. Que é para ficar mais saboroso e não molhar tanto a nossa massa, né? Porque a semente, ela vai soltando muita água. Então, a gente põe um pouquinho do alface americana. E a gente vai enrolar o nosso sushi. Ó, não tem segredo, né? Dá o formatinho e enrola bem. A gente fecha aqui as laterais, que é para não abrir, ó. Olha que lindo! Você pode cortar assim e comer na hora, ou então cortar nas tirinhas, né? Como eu vou ensinar. Mas para dar aquele charme de sushi, como a gente vai fazer? Eu vou pincelar um pouquinho de azeite nele aqui, né, Sandrinha? Abre só um espacinho na tábua para mim, para eu conseguir cortar os nossos sushis. Ó, a gente espalha a azeite. Obrigada, Sandrinha. Dá um formatinho. Aqui é a faquinha. E vou colocar o gergelim por cima. Para parecer um sushizinho mesmo, olha que charme. Bonitinho demais. Não é bonitinho? É. Espalha bem assim, ó, o gergelim. Vou pôr um pouquinho do preto também. Epa! Um pouquinho do preto. Se quiser pôr no pratinho aqui. Olha aqui, amor. Fica lindo, né, Sandrinha? Fica lindo demais. Aí a gente vai cortar. Não tem muito segredo, tá? Você pode deixar essa massa já enroladinha na geladeira e fazer quando seus convidados chegarem, né, no aniversário. Pode fazer também com essa massa uma pizza de frigideira que fica uma delícia, né, Sandrinha? Ó. Ficou lindo. Ficou bonito? Ficou. Aqui mais um. Olha que graça. Um mimo, né? Tá chique, né, Sandrinha? Hoje a gente tem visita aqui. A gente tem que caprichar. Olha aqui, amor. Ficou lindo. Esse aqui que tem mais a gente manda para a nossa convidada. É. Ela merece. Ela merece. Porque ela é muito linda. É. Assim. Pronto. E agora eu acho que já tem mais uma perguntinha. Vamos ver na tela? Rafael Menezes, um beijo, Rafael. Vivi, posso substituir o requeijão por maionese? Não só pode como deve, viu, Rafael? Fica uma delícia. Eu particularmente adoro. Você pode colocar até aquele salpicão de frango bem gostoso com bastante cenoura para ficar bem molhadinho. Fica uma delícia. Para você ainda inovar essa receita, eu vou ensinar uma versão de temaki. Olha que legal. Que é bonitinho, né? A gente chama de temaki porque esse wrap aqui é meio oriental, né? Só que eu trouxe uma receita. Cadê aquela massa? Essa. Essa aqui que já estava fria, né, Sandrinha? É. Isso. Essa aqui. Já estava bem friazinha. Eu vou passar de novo o requeijão na nossa massa. A gente passa bem, bastante requeijão. Sandrinha, essa aí você pode comer, né? Eu posso. A gente deixa assim. Espalha bem o requeijão. E eu trouxe aqui uma coisa que eu adoro, que é manga, viu, Sandrinha? Eu vou pôr um pouquinho de queijo e vou precisar daquele alface ali também. Tá. Que o alface fica gostoso. Tá bem bonitinho, temaki. Fica. Ó, a gente vai enrolar assim. Enroladinho. Vou colocar alface embaixo. Gostoso. Cheira tão gostoso. A Sandrinha vai ser rir. É, Sandrinha. Ó, vou colocar aqui a cebola roxa. É um outro tipo de recheio. É bem gostoso. E colocar manga em tirinhas, ó. Que legal. A gente põe umas tirinhas de manga. Bem bonitinho. Aqui. E vou pôr um pipinho. Aí a gente fecha, ó. Como da outra vez, a gente fecha, só. Prende aqui a manganha pra ela não escapar. E vamos enrolar. Enrola. Pressiona bem as laterais, que é pra não abrir. E, ó, enrolamos até o final. Olha que gracinha. Esse aqui eu vou passar também um pouquinho do azeite. Que eu vou caprichar no gergelim pra ficar bem bonitão. Ó. A gente passa bem, bastante gergelim em cima. Que vai dar aquele charme, né, bem bonito no nosso temaki. Ó. Uh. Tá bom. Se você não tem gergelim na sua casa, Bibi, posso substituir por outra coisa? Pode ir por parmesão ralado. Também vai ficar uma delícia. Fica bem gostosinho. Eu vou cortar essa pontinha pra deixar mais charmoso. Aí, ó. Ó, que bonitinho. O nosso temaki. E a gente põe, ó, o nosso rolinho aqui, ó. A nossa versão de temaki. Com wrap. Isso aqui, fritinho, é uma delícia. O que você vai fazer? O frito, você só enrola antes de cortar. Passa no ovo, passa na farinha de rosca, frita. E depois você corta em tirinhas, que vai ficar, ó, uma delícia. Agora, comer chorando mesmo vai ser isso aqui. Sandrinha, você vai ficar aqui comendo também, né? Vai comer com a gente. E se você quer participar do Cozinha Amiga, acesse as nossas redes sociais e peça pra vir aqui no programa. Lembrando que tem que pedir de terça, porque aí eu vou estar aqui, entendeu? Eu vou chamar ela agora, nossa fofíssima, Aline. Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Ai, que linda, gente. Ela tá toda maquiada, fez cabelo. Sempre. Pode ficar à vontade, viu? E você? Você se inscreveu pelo Instagram? Foi, foi. Eu comentei lá. Ah, eu sigo, eu assisto todos os dias em casa. A Aline deixou telefone, não foi? Foi. Aí depois deixou um outro telefone. Eu só sei que apareceram tantos telefones da Aline, de tanta vontade que ela tinha que vir no programa, né? Com certeza, ainda mais hoje, terça-feira. Ai, que linda. E você gosta do programa? Assiste sempre? Assisto. Eu assisto durante a semana e depois assisto no domingo de novo. Que gostoso, né? É, demais. E você cozinha também? Eu cozinho bastante, mas eu gosto mais de comida mesmo, porque é doce. Eu não sou boa, né? É muito boa. Mas você já fez algum pãozinho nosso? Já, já fiz. Aquele, acho que foi de semana passada. Já? Não me engano. Isso, sim. Olha lá, essa receita tá muito boa. Agora, vamos provar? Então. Você gosta, assim, de sushi? Gosto. Comida japonesa? Ó, você pode comer com a mão, com o que você é de casa, viu, Aline? Você sabe que aqui no programa a gente não tem muita frescura, não, tá? Ó. Olha que legal que fica. Você gostou da receita? Ai, eu amei. Muito fácil de fazer, né? É, e era bem versátil, né? Eu coloquei aqui também, na nossa mesa, uma versão com ricota. Que fica uma delícia. Eu vou dar uma molhadinha no shoyu, viu, Aline? Pra dar aquele toque, se você quiser também, fica muito bom. Hum. Vamos primeiro. Hum. Muito bom. Aprovado? Uma delícia, uma delícia. Que bom que você gostou. Agora você pode provar um pouquinho com manga. O de manga, né? É esse de manga. Eu vou continuando por aqui com a Aline. Tá visitando o nosso programa, né, Aline? Obrigada, viu? Você vai continuar aqui comigo, porque a gente vai conversar, vai comer. A Sandrinha também vai ficar aqui com a gente. Espero que você tenha gostado do programa. Continue acompanhando nas redes sociais e também de domingo, né? É. Como a Aline fez, ó. Se inscreva. E um grande beijo. Até semana que vem. Tchau. Agora tem a dancinha, ó. E aí 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 Obrigado.